olá querendo tudo vai ver hoje na pd o canal de vai ver a filma se não falta essa peixinha aí pequenininha essa pequenininha só sobre mim e eu não sei mais nada nem nada nem valer oi gente vai assinar todo mundo ó ó eu vou olhar para o seu pé na cabeça também ó 1 2 3 a rainha rainha tá parecendo uma bala linda 6 10 8 9 10 11 12 13 14 15 que parou assim no 15 é de oi gente não foi mais uma pena a pd é do que o rainha não é paduça não rainha rainha não tá nem é isso tá entendi Uau